O terreno A, cuja forma é uma composição de retângulos, e o terreno B, cuja forma é um triângulo retângulo. Então, ele já falou aqui, composição de retângulos, e o terreno B, cuja forma é um triângulo retângulo. Apresento as medidas representadas nas figuras que estão expressas fora de escala. Sabe-se que a área do terreno B supera em 20% a área do terreno A. Desse modo, é correto determinar que o valor da medida Y em metros é um número entre... Meu Deus, o problema é de quê? Geometria. Geometria. Técnica R diz o quê para a gente a técnica R, galera? O técnico R fala para a gente que o probleminha de geometria, nesse caso, é área. Área. Beleza? Área. Vamos lá. Primeira coisa. Ele disse... Deixa eu jogar essa figura para cá. Eu prefiro jogar essa figura para cá. Não dá para botar. Vou copiar essa. Tá bom. Vamos lá. Vou jogar para cá. Ele disse que a área A, a área do terreno B, supera em 20% a área do terreno A. Beleza? Então, primeira coisa que eu vou fazer. A área do terreno B é um triângulo retângulo. É base vezes altura sobre 2. Tá? É 8 vezes Y sobre 2. Só que eu não sei quem é Y, não dá. Só que aqui são retângulos. E eu tenho todas as medidas. Então, eu, Renato, prefiro fechar assim. Vou fechar aqui. Tá? Porque não dá para achar a área de um retângulo direto. Fecha dia. Então, eu fecho. Aqui eu vou chamar de área 1 ou área 2. A área do A vai ser a área 1 mais a área 2. Maravilha, família? A área do A vai ser a área 1 mais a área 2. Vamos achar a área 1, galera. A área 1, uma das dimensões vale 5. E quanto vale a outra das dimensões aqui? Aqui é 11 menos 4, que dá 7. Show? Por quê? Pensa comigo. Tudo isso vale 11. Só que só até aqui vale 4. Logo lá em cima vale 7. Então, a área 1 vai ser 7 vezes 5, que dá 35. Maravilha. E a área 2, Renato? A área 2 já dá para achar direto. Porque aqui é 9, aqui é 4. 9 vezes 4, que dá 36. Show? Logo, a área do A, galera, vai ser 35 mais 36. Então, a área do A dá 71. Show? Faz por partes, quando não é uma figura só. 71. Maravilha. Agora, a área do B, galera. A área do B. Deixa eu botar aqui a área do B. Olha, a questão deixou bem clara para a gente. Vou fazer uma divisória aqui, que eu estou com um toque, que não está organizadinho. Comecei ali embaixo. A área do B, galera. A questão deixou bem clara para a gente que a área do B supera em 20% a área do terreno A. Ou seja, a área do B é a área do terreno A mais 20% dessa área de A. Então, a área do B vai ser, qual é a área do terreno A? 71 mais 20% de 71. Correto? Corrível o meu 71 aqui. Como é que eu faço para achar 20% de 71? Galera, eu multiplico, volto duas casas. Então, a área do B vai ser 71 mais 20% ali vai dar 14,2, né? 10% é 7,1 vezes 2, 14,2. Então, a área do B é 85,2. Essa é a área do B, correto? A área do B é 85,2. Show de bola? Agora, eu quero achar esse valorzinho Y aqui. Como é que eu vou fazer? Cara, eu sei que essa área vale 85,2. Como é que eu faço isso? Base vezes altura sobre 2. Então, quando eu fizer 8 vezes Y sobre 2, isso daqui vai ser igual a 85,2. Zero trauma, né? 8 com 2 dá 4. Então, eu fico com 4Y igual a 85,2. 4 está multiplicando. Vai para lá o quê, galera? Dividindo. Então, o Y é igual a 85,2 divididos por 4. Aí não tem jeito, vai ter que fazer a conta. 85,2 dividido por 4, isso daí vai dar 21,3. Então, o Y é 21,3. Esse é o valor do Y. Show de bola? 21,3. Opa. Agora, 21,3. Galera, 21,3 está entre quem? Entre 21 e 22. Marco o V da vitória. Letra C. Vem cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática que nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da VUNESP. Vai ter o curso de exercícios da VUNESP. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só, só esses dois aqui são mais de 500 questões da VUNESP resolvidas em vídeo por nós, tá? Você vai ter 14 simulados da Banca VUNESP. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma. Aqui é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio lógico do TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo pra você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógico e fazer diferente de todos que estão estudando pra esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada tá toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio lógico de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais, eu tô falando do líquido, só pro ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar, ó, continha aqui de padaria, ó, soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o teu salário, o primeiro salário, já paga esse investimento. Mas, eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito. Pode parcelar em menos. 2.97 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Pra comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que tá na descrição ou no cartão, o que tá aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso, pra gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma, tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma, te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo, pra você saber o que deve focar mais. Então, é o curso pra você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você pra detonar. E se quiser falar com a minha equipe, tá aqui o WhatsApp. 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp, que ele vai te ajudar pra você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, pra cima deles. Te vejo nas aulas do curso. Até lá. Valeu!